Opa, aproveitar que tá aqui e se inscreve no canal aí, meu parceiro. Tamo junto, que bagua. Cara, pega o trovão, Conqueror, chat. O que vocês acham? Porque, tipo assim, apesar da rapaz ser squish, entre aspas, lá, né? Porque tem uma fucking indiana que faz umas zonas que parece um full tank. Os caras vão ser full melee, alto ataque, tá ligado, chat? Ah lá, então vai ser muito fácil trocar o Conqueror, porque assim é boa, brother. Vou testar uma coisa doida, hein, mano. O que eu pego aqui, mano? Vermelho, inspiração ou azul? Inspiração seria chablê e chablê. Caralho! Eu vou fazer emudanário. Vamos testar. Pera, mas eu tô sem... Tô sem... Attack speed, eu tenho que attack speed aqui. É, vai ser a visão, mano. Vambora. Bora, bora, bora. Vou testar, vou testar. Cara, começar de blade zona pra testar, hein. Cara, 63 mil e 45. Ele nem resetou o auto-ataque. Late game, by the way. By the way. Ah... Isso era, tipo, muito óbvio. Ele achou que ia ter reação de um ser humano, meu parceiro. Ele não é robô não, chefia. Cara, agora tá perfeito pra eco vir aqui, velho. Cara, eco, pelo amor de Deus, velho. Eco, do céu. Cara. Aqui, assim, é um caçadinho, amigão. Ele não tem flecha. O Ip tá dando bounce. Eu quero dar B. Tem como você só me ajudar a puxar. Ó, eu te mato esse cara aqui, ó. Flecha. Será que ele cobra? Eu não quis flechar, eu tive que ir, mano. Caralho. Mano. Emo. Emo. Bernario. Vamos testar, bora. Apesar de ter sido o que o caçadinho, eu não achei o Ip. O Ip tá dando bounce. O cara não tem flecha, não tem TP. Posso frisar. Corre, porradaria, porradaria, porradaria. É bad essa porradaria ou é boa? Que merda, cara. Que fucking merda era pra puxar e fazer aquele creeper daquela wave, mano. Cara, os caras não saíram da nossa jungle, chat. Que merda é essa, velho? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Time inimigo? Time inimigo? Vocês tão loucos, bro. Eles mataram o Eco. Parabéns, mano. Tá foda. Porra. Põe pra caralho, chat. Esse foi o caô. Mas eu tenho o head, eu tenho o head. Vou recuperar. Só a sombra dançante, meu parceiro. Foda-se. Pô, Trechão tá fazendo a boa pra mim, tá não? Tamo junto, hein, Trechão. Tamo junto. Olha lá. Olha lá. Fala. Fala. Que isso, caçadolas? Esse R foi assim mesmo que você queria, chefe? É nóis. Quem tá achando daqui é um zé de comum, bro? Daqui é zé de onde é modernário, moleque. Não fode. É outro patamar, meu parceiro. Vou usar o dava pra frente, que se for. Ó a botinha, chat. Ó a botinha. Ó a botinha. Nice, ó. Peguei... Arruna, arruna. Peguei calçados mágicos. E isso aqui diminuiu o cooldown do é modernário. Tô meio forte, não tô não? Tira o post-shock nele. Ah, ele não tem post-shock, não? Boa, Trechão. Tamo junto, meu brother. É nóis. Tô sem R, chat. Tô valendo dinheiro. Tô ficando tranquilo. Mas na real, o Trechão não bote, né, velho? Fazer a merda do dia, porra. Qual foi? O que você tá fazendo aqui, cara? Vamos nem tentar ligar, mano. Cara, os caras tão passando mal, bro. Terei que falar. Gostei, é modernário, hein, bro? Caralho, chat. Era pra dar B aqui. Só que tá muito easy. O caçadinho foi lá pro negócio. Caralho! Mano, que build forte, chat. Quem não confiou aí, mano? Triunfo, tenacidade, ataque speed na runa. Calçados mágicos. É que eu tô muito poderoso também, né, mano? Não dá pra ter uma noção muito boa. Com 500 kills, velho. Ai, Maokai. Pera, tem o Maokai, Ferninho de Atábia. Contra um Silas? É, ele pensou num jogo no geral. Ok. Boa, boa, boa. Nossa, chat. Eu não vou tomar tenacidade desse jogo, hein, Brandi? Não vou tomar CC esse jogo, mano. Pega, pega, pega esse Zedão de 2 mil de vida. Caçador! Ele tá dando B na bust, chat. Tá dando B no arbusto, tá dando B no arbusto. Tá dando B no arbusto. Vamos levar essa torrezinha? Já levei a mid mesmo? Ah, time. A gente ganha, tá ligado? Por isso que eu tô beitando. Por que o time que tá vindo em cima de mim, velho? Não vão matar, cara. Eles não conhecem Zedão aqui, chat. Eles não conhecem, brother. Morri. Para, tia. Para, tia. Você machuca muito, piranha. Porra, gastou flash. Gastou tudo. Não, gente. Não dá que eu picar sem mão, pelo amor de Deus. Fog. Morreu. Morreu. Nice. Esse é escudo, mano. Escudo. 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 Vale a pena. Cara, que buildzinho utility, hein, chat? Caralho, brother. Que poder, mano. Que poder, mano. Tô pensando em fazer em homens pra movimentar pelo mapa. Sterak? Nossa, Sterak é Pog, hein, mano? Mas eu quero tirar o escudo deles antes, velho. Vai ser mais importante. Queria testar meu dano, chat. Mas eu tinha que tirar o negócio dele antes, né, velho? Nice. Diana tá aqui... No bot. Dá espaço pra eles pegarem essa torre? Ainda não? Cara, a única play em mim, chat. Será que eu tento? Eu não tô valendo dinheiro, não, mano. Acho que eu vou tentar. Cara, os caras contestaram o Aralto depois de ter feito? Poggers. Diana tem zones. Falei no Yas. Não tem porque eu ir pro bot, não, mano. Só mantém aqui, vamos levar a Nib. Pô, mas Nib é uns 15 em mim, mano. Não leva, pelo amor de Deus, velho. Nice. Cara, só mantém, Bréria. Tentar não entregar pro caçadinho não crescer. Lutar, fazer barão. É isso. Porra, isso. Parece que vai ser muito ruim, tá ligado? Porque pra matar o cara assim, eu tenho que dar o W, tenho que dar um auto-ataque. Entendeu? Assim eu não mato nem o Yas, Bréria. O Yas eu mato. Será que ele acha que me ganha, chat? Acho que ele tá achando isso, né, velho? Acho que ele tá achando que me ganha, né, chat? Acho que era isso. Mano, é que aquela jogada dele tava fadada a fracassar desde o início. Claramente o menorzinho não manda muito de build, não, chat. É isso. Mano, vou pegar negócio de escudo não. Vou pegar mais move speed mesmo pra eu caçar os caras. Bora! Aronguinha. Vai, 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 vai. O B já tá alojando ele, chat. Vamos lá? Salvar o dia? O que é o que é o que é o que é? Ô, louco. O que é pra frente, mas é pra trás? Nice! Eu pego essa daqui do mid. Eu surpreendo o gasadinho farmando o golem aqui, ó. Safado! Ih, o Salas abusou muito, hein? Caralho, abusou o caralho, o cara é bom. Caralho, o cara é bom demais! Tô chegando, tô chegando. Vem por aqui, vem pela galinha. Atravessa a galinha. Que que que, Lens, pô? Sem zonas, sem pós-choque. É, vai dar uma azedada aí. Agora a Diana vai vir puta. Vem ama do Hulk. Deixa a Diana entrar nos caras. Mano, não precisa fazer nada aqui, cara. Diana vai entrar em todo mundo. Entrou. DJ! Primeiro do dia, hein, chat? Tranquilinho? Tchau! 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 Se inscreva no canal.